Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje vamos continuar aqui a nossa série do Baby Descendente, né, The First Descendente, a gente tá criando uma sériezinha aí Pra tá evoluindo e explicando tudo que tá acontecendo no jogo, passo a passo pra vocês, beleza? Seguinte, tá? Estamos no capítulo 5, vou apertar a letra G aqui, então o que acontece? Agora, tá gente, vocês perceberam que no vídeo anterior, eu não tinha liberado pântanos e nem deserto de águia Acabei de liberar aqui, tá, ó, acabei de entrar aqui no mapa, não fiz ainda as missões, tá, do Ravina do Sol Mas, deixa eu pegar de novo aqui, com essa arma que eu vou te mostrar pra vocês e o que eu upei aqui com relação ao meu personagem Eu fui até aqui o deserto de águia de boa, tá, belezinha? Então eu vou mostrar mais ou menos como foi a evolução do meu personagem Bom, seguinte, vocês viram que eu tava jogando lá com, vou apertar a letra I, tá, tô jogando aqui com a Jax Eu vou mostrar mais ou menos a build que eu montei pra ele, tá, aqui eu fiz uma buildzinha pra boss, tá, e um pra missões Beleza? O que a gente vai ter que fazer, gente, ó, o principal de tudo é você upar esse mod aqui, ó, tá Esse mod, esse mod aqui, ó, ele vai aumentar a sua capacidade aqui, ó, tá vendo que eu tô com 59, 60? Então esse modzinho que você vai contar com bastante facilidade Eles tem aqui um símbolo, tá vendo aqui, ó, meio laranja embaixo, tá De acordo com o seu personagem, você vai poder colocar aqui Quando você upa esse mod, eu até expliquei no vídeo anterior Você vai ter mais, você vai estar por um mod, você vai gastando um recurso, mas Você vai ter mais espaço pra colocar mod aqui também Belezinha? Eu priorizei aqui, ó, tá vendo aqui, ó, coloquei aqui, ó, escudo, defesa, tá vendo aqui, ó A duração da habilidade, poder da habilidade, escudo, tá vendo aqui, ó Resistência a todos os atributos E esse aqui, ó, é defesa quando o escudo estiver em zero Mas eu não tenho espaço pra upar ele ainda, tá E montei uma outra buildzinha aqui E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, ó Pode perceber que eu tô aqui com resistência à toxina Por quê? Olha que interessante aqui, ó, gente Eu vou apertar aqui, ó, a letra G, certo Aqui embaixo, plataforma do Brasil Você vai ter que ir evoluindo E o jogo vai te barrar a você estar matando esses boss O importante é você entender a mecânica do boss, certo Vamos pegar essa aqui, a noiva defunta, pra você ter uma ideia, certo A noiva defunta aqui, ó, olha que interessante com ela, ó Ela tem aqui, ó, resistência a atributos recomendado Então ela pede que você vá lá Porque você tem pelo menos uma resistência a frio, certo E aqui o dano que ela recebe, ó, muito fraco, tá vendo Esse elemento aqui, acho que é fogo, se não me engano Ela é muito fraca contra isso, é normal O dano que ela recebe, tá vendo É um dano normal que ela recebe do elétrico, tá E ela tem muita resistência contra toxina Então minha arma, ela não tem toxina Acho que ela tem fogo, se não me engano, tá Então ela é muito fraca contra fogo, quer ver aqui, ó Vou botar aqui novamente um pouquinho pra vocês verem, tá Vou apertar a letra I E tô aqui com a Thunder Cage Essa arma aqui você vai receber bastante Vai receber ela aí na sua jornada, tá Você fazendo a missãozinha ali, você vai receber duas dessas armas E vou mostrar um pouquinho sobre por que minha arma tem esses símbolos aqui É... vermelho Laranja, né, beleza A minha arma aqui, ó, Thunder Cage Opa, deixa eu voltar aqui de novo Vou mostrar pra vocês um pouquinho com ela, ó, tá vendo, ó Eu tenho 49 espaços, certo O que eu priorizei aqui, gente, ó Eu coloquei, ó, eu coloquei assim, ó Taxa de golpe crítico de arma de fogo Coloquei nela, tá vendo aqui, ó Concentração, ó, danos críticos de arma de fogo Ataque de arma de fogo, tá vendo aqui, ó E taxa... e... disparo... taxa de... taxa de disparo, tá vendo aqui, ó Eu só usei esses mods no comecinho do jogo, tá Pode perceber que eu tô com 48 mil de DPS Mas se eu vir aqui e apertar o S, aqui, ó Ele tá com 26 Tá, agora é isso aqui pra você, tá Beleza? Agora vamos voltar um pouquinho pro boss E falar só um pouquinho sobre a missão Ó, deixa eu voltar aqui pra eu abrir a letra aí Ó, modo de descendente, certo Aqui são as cartas que estão equipadas no meu personagem Pode perceber que aqui, ó Eu tô com o que, ó Eu equipei isso aqui no máximo Ó lá, anticorpo contra toxina Resistência toxina Olha aqui embaixo, ó Aqui em cima, tá melhor, ó Resistência toxina Eu tô com 3842 Se eu vir aqui, apertando o S aqui E apertar o G Vou de novo no boss aqui, certo Ó, esse foi o meu último boss Que eu tava lutando contra ele, tá Ele pede aqui, ó Porque eu tenho uma resistência de 1800 Então eu não tive tanta dificuldade De sobreviver ao ataque dele Porque eu tô fazendo o quê? Quando eu entro no boss Tenta focar na sua resistência A sua resistência, tá Não a dele E ele aqui, ele é muito fraco Contra elétrico, tá vendo aqui, ó Certo? E aí se você for que ele dá dano e toxina nele Ele é muito resistente Belezinha? E aqui são Esses amorfos São, entre as Amorfo No Warframe É uma relíquia, tá Então essas são as relíquias Eu posso abrir nele Eu não tenho isso aqui ainda Tá vendo aqui, ó A 031 E não tenho a 032 Mas essas duas eu já tenho É onde eu abro as relíquias no boss Beleza? Com isso que eu fiz aqui, ó Botando o meu personagem, tá Então eu tô montando uma buildzinha pra ele, ó Ó, vou aqui Modo descendente novo, tá Eu tô com a Jax E eu fiz uma build Pra fazer as missões Certo? Mas depois a gente faz um vídeo só Sobre o personagem Quais são as passivas dele Assim vai E montei uma buildzinha Pra fazer contra o boss, tá Se eu for vir aqui, ó Se eu escrever gelo, ó Gelo? Tem um gelo aqui Alguma coisa de gelo? Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa de gelo Então Especialista Deixa eu ver isso aqui Contra gelo Eu não tenho nada de gelo, cara Aqui Vamos ver o gelo Dedusagens Tempo de recarga Resistência a fogo Tá vendo aqui, ó Eu tenho um modo de resistência a fogo Deixa eu pôr resistência Deixa eu pôr se vai ter Alguma coisa de resistência aqui Resistência Aqui, ó Tá vendo, ó Eu tenho aqui um mod Que eu tô usando aqui, ó Contra frio Olha lá, tá vendo, ó Eu peguei esse mod Tá? Pra lutar contra a noiva defunta Porque ela, como ela tem gelo Consegui pôr mais resistência a gelo Então eu tenho um de gelo Tem esse de calor, né De fogo Tá vendo aqui, ó Um elétrico E esse que eu tô usando aqui Doxina Tá? Então eu tenho aqui, ó Não pode tirar? Posso tirar? Sim Aqui, ó Tá? Então são os modzinhos Que eu tô trocando aqui Pra quando eu vou lutar contra uns bosses, tá? Então eu vou manter aqui E no pântano é legal Você usar isso aqui também Tá? Então dependendo do lugar do mapa Você pode tá trocando aqui Beleza? Vou deixar até essa buildzinha aqui E vamos voltar a salvar aqui Certo? Agora eu vou falar um pouquinho Sobre a Thunder Cage Que é essa arma aqui Que você vai dropar O que que a gente vai acontecer, gente? Durante o percurso aqui, tá? Da história O que vai acontecer? Se você for sem alba Ou vai passando os lugares Não conta a Ravinia do Sol, tá? Que eu acabei de abrir Então com essa arma Eu consegui fazer o que? Eu consegui fazer toda essa parte do mapa E a progressão foi até tranquila Tá? Não tive dificuldade de matar os inimigos É lógico Você pode ir aumentando com o tempo O DPS dessa arma Beleza? E eu vou mostrar pra vocês o porquê E as armas amarelas, tá? Eu vou apertar a letra aí aqui, ó E vou dar um cliquezinho aqui Na Thunder Cage E eu tenho uma arma aqui, ó Pode perceber que eu tenho uma arma aqui É... Certo? Pode perceber que ela tem aqui, ó 20 mil de DPS Tá vendo? 20 mil 918 E essa aqui tá com 37 mil É... 756 de DPS, certo? Olha aqui, tá o número 59 aqui, certo? E a minha tá com 52 O que acontece? Essa arma aqui, a Thunder Cage Vai ser pela level 1 Aí você vai jogando O que você vai fazer? Como que você aumenta o poder dessa arma? Você vai, como eu falei Vai transferir uma arma mais forte Dá preferência de 10 de level pelo menos, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu vou, mesmo essa aqui, 559 Eu vou aumentar um pouquinho mais O meu poder da minha arma, tá? Essa arma, o que acontece? Você vai pegar essa e mais uma Só que esse símbolo aqui Tá vendo aqui, ó Essa singularidade Pra você aumentar ela Eu precisaria de mais 3 Como você vai descobrir Aonde dropa mais 3 partes dessa arma? Aperta o J, certo? Você vai vir aqui em Acessar informações Vai vir aqui em armas Beleza? Então eu tô usando a Thunder Cage, certo? Dou um cliquezinho nela E aqui, ó Aonde que dropa essa parte? Lembra? São 4 partes pra construir uma arma Então eu tenho uma Que eu vou ganhar durante a história Mais outra que ele vai entregar pra você Beleza? Então você tem que formar mais 3 dela Pra você maximizar a singularidade dela O que seria singularidade? Deixa eu apertar aqui, ó Deixa eu pegar aqui Vou apertar a letra aí de novo Nossa arma tá aqui Certo? E vou colocar aqui F1 Vou apertar o F1 detalhes Ó Singularidade Aqui fala sobre a arma, tá? Mas vamos falar um pouquinho Sobre a singularidade dela O que acontece? Tá vendo aqui, ó Eu ganhei uma arma Que é a mesma A gente ganha a segunda Aí eu fui lá e coloquei a singularidade E as outras 3 que eu coloquei nela lá Foi pra aumentar essa singularidade O que seria? Seria tipo um bônus que a arma tem Ó Ao derrotar o inimigo Há uma determinada chance De ela descarregar Uma onda de choque elétrico Que causa danos Adicionais aos inimigos próximos Então ela cai Se você tinha um monte de inimigo Se você matar o primeiro inimigo lá Ela caçava explodindo E matando outros inimigos em volta também Beleza? E assim com a outra arma também Que você vai estar dropando aí Durante a missãozinha Tá? Que é uma pistola Devoção de Nase Extra Vou apertar o F1 de novo Tá? E aí se eu vir aqui em singularidade Ela tem um pouco diferente, ó lá Ao atingir o ponto fraco do inimigo De infringir a singularidade Marca da devoção Ao atingir um aliado Ressourará o respectivo escudo Mas consome o MP, né? Do seu inventário Do seu MP Foi inferior ao respectivo uso Não se aciona o efeito Tá? Essa arma aqui Vai poder ajudar os aliados Beleza? E a bichinha forte Mesma coisa Vou ter que formar mais parte dela Tá? Mas vamos contar um pouquinho Sobre a nossa aqui A nossa Thundercade Beleza? Vou apertar aqui o J Pra descobrir aonde Onde dropa as partes dela Precisa acessar a informação Aqui em cima Tá? Ó, de novo Tá? Aperto o J Tá? Acessar a informação Você vem aqui em armas Tá? Então vou falar um pouquinho Sobre a Thundercade Onde você forma as partes Passa o mouse em cima E você apertar a letra F Aqui, ó Aquisição Aperto o F Então, esse simbolozinho aqui É que você já ganhou uma parte Fazendo essa missão Não tem como fazer de novo Certo? Lembra? A gente vai formar mais três Mais três, né? Eu ganho uma, né? Aí você faz isso aqui, ó Dá um cliquezinho aqui Certo? Ela mostra aonde que isso aí dropa Terra estéreo aqui em cima Então, essa parte aqui, ó Vou apertar o Alt e segurar Tá? Vou descer o mouse aqui, ó Olha lá Nem preciso descer o mouse Tá vendo aqui, ó Sintes de polímeros para Thunder Cage Você vai fazer a missão aqui Várias vezes Você tem 20% de chance de cair A partir dessa parte aqui Beleza? Aperto o Esc de novo Aperto o Esc aqui, ó De novo De novo Vamos ver se é a segunda parte aqui Aperta F Tá? E vamos aqui de novo Terra estéreo, normal Mina Kuiper Mina de Kuiper Kuiper, né? Dá um cliquezinho aqui E aqui que dropa a parte dela, tá? Vou apertar o Alt e segurar Cadê aqui? Ó, aqui, ó Nessa missãozinha Tem um 20% de chance de pegar A outra parte Que é a fibra da Thunder Cage, tá? Aperto o Esc de novo aqui Vamos ver a outra parte Onde que dropa Ó Vou apertar o F de novo aqui E... Lembrando, tem a cima vermelhozinha aqui Que a gente já fez Não tem como retornar É que quando você faz Isso aqui é o seguinte Você tá fazendo o modo história Então o jogo vai te dar Essa arma pra você Tá? Então você não tem como repetir isso aqui Aí vamos clicar de novo aqui E a aquisição dessa parte aqui Ela tá com 20% também aqui De boa É uma missãozinha Tudo em terra estéreo Vou ver essa última parte aqui, ó Aperta o F aqui De novo, tá vendo? Aqui, ó Já te deu essa parte Lembrando, gente No modo história Ela te dá essa parte aí Beleza? O que não tem isso aqui Não dá pra fazer e fazer Vai clicar aqui, ó Então vai ser aqui A missãozinha, ó Tá? É uma terra estéreo de novo Ou uma instalação logística Você tem 20% de chance De pegada também Tá? Pegou as partes O que você vai fazer? Deixa eu sair um pouquinho aqui Tô aqui no portalzinho A gente vai lá Naquele cantinho ali Vai ter umas armas É aqui que você vai aumentar A singularidade E fazer as partes Lembra? A Naís, né? Que é o NPC aí Que vai tá fazendo isso pra você Beleza? Vem pro cantinho aqui Então você vai vir aqui, ó E vai construir as partes dela Aqui, ó Vamos apertar o E Falar com ela de novo Tá? Pedi pesquisa Se eu colocar Nasi Esse aqui, ó Na... É Thunder É Thunder, é verdade Opa Ó, Thunder Opa Thunder Tá? Lembra, lembra Thunder, né? Então são Quais são as partes? Não, não tem outras partes Que eu já usei, né? Então aqui, ó Você vai construir a Thunder Cage Peraí Não tem mais parte Tá vendo aqui, ó Primeiro você construir Eu até construí mais uma Mas não pode Não precisa, tá, gente? É só o máximo Você construir aqui São três Que você vai ganhar mais Uma e mais outra Show? Construir as partes Com essa bichinha aqui Com a Naís Vamos voltar aqui Aí você vai fazer aqui, ó Nessa máquina aqui, ó Que é a bancada Certo? Aí vou apertar o E aqui Se eu tivesse aqui, ó Aí seria melhoria Melhorar a singularidade Tá? Não vai aparecer a Thunder Cage Que já tá maximizada Essa aqui é uma outra arma Que eu também posso maximizar Mas eu não tenho Tá vendo aqui, ó Tá vendo, ó Tá na primeira bolinha aqui Certo? Por quê? O jogo me deu, né? Uma Eu tinha mais uma outra aqui E fiz essa parte da singularidade Tá? Agora vamos falar um pouquinho Sobre isso aqui, ó Vou voltar aqui um pouquinho Eu tô aqui nessa bancada, certo? Vou apertar o E aqui, ó Pode perceber que a minha A minha Thunder Cage Tá com quanto aqui, ó? Tenta marcar o número 52 No cantinho ali, ó Olha lá 52, certo? Aqui, ó 52 Ela tá com 26.716 de DPS Só que é o seguinte Isso sem mod Se eu clicar aqui, ó Ela vai fazer o seguinte Olha lá Foi pra 48 Certo? Porque eu fiz mod aqui Me aumenta o DPS Uma outra maneira de eu aumentar o DPS É fazer o quê? É você vir aqui na maquininha Certo? Faz as missões Dropa outras armas Ó Transmissão de nível de arma Certo? Eu quero aumentar O meu DPS dessa arma aqui, ó Tá vendo? Tá no 52 Vou dar um cliquezinho aqui Nela E eu tenho o quê aqui, ó Eu tenho mais armas aqui, tá vendo? Eu posso pegar essa arma aqui Dá um clique, certo? Já vai aumentar meu DPS Beleza? Ó Eu vou de 26, tá? E vamos aqui Subir um pouco mais no meu DPS Só que eu preciso fazer Esse item também, ó Conversor de fase de precisão Eu tenho que estar Sempre fazendo isso, gente Eu vou transmitir aqui, ó O nível, tá? Pra ser que ele vai ficar Certo? Confirmar, ó Do 52 ao 59 Porque a minha arma Lá é 59 E eu prefiro fazer A cada 10 Eu prefiro fazer assim Com 60, com 70 Com 80, entendeu? Porque você gasta um recurcinho Mas se você quiser subir 5 e 5 10, 10 Você que sabe Beleza? Vou confirmar aqui Show? Ó Já foi minha arma pra 59 Tá? Agora vamos lá Vou apertar o W de novo aqui Pra vocês verem, ó Tá? Ó lá a minha arminha aqui, ó Já tá com 33, tá? E se eu pegar aqui E ver ela Tá com 61 mil Em vez com os modzinhos Tá? O que você tem que fazer, gente? Também sempre, ó Procura Sempre vem aqui, ó A cada... Meu Meia horinha Você dá um pulinho aqui, ó Pedido de pesquisa Sempre faço isso aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Sempre eu tenho que fazer um desse Clico Ó, vou confirmar Tá? Beleza E sempre faço mais um Aqui, ó Começou de fase Tá vendo? Aqui, ó O recurso é bem simples Esse recurso aqui Quando você desmonta as armas Tá vendo? Aqui, ó É barra 250 Entra, tem um 13 mil Tá? Sempre eu vou fazendo Faço dois, três, quatro Podia, cinco Podia Pra você poder fazer isso daí Tá? E também vou falar um pouquinho Sobre esse personagem Aqui, ó Acharem, tá? Tem outro personagem Aqui, ó Deixa eu apertar aqui o I O que eu consegui no jogo Aqui, por enquanto Deixa eu vir pra cá Pro cantinho Vou apertar o I, tá? E vamos aqui em Descendentes Com essa minha Minha evolução no jogo Poucas listas Descendentes, certo? O que eu tenho? Eu consegui pegar Aqui o meu Comecei com a Jax Tá aqui do meu lado, certo? A Bunny Eu farmei Durante a missão Né? Aqui nesses locais E já farmei A Freia Não, Freia Freina Freina Que parece, né? Vamos dizer que A Bunny seria Tem muita coisa elétrica O nosso Volt do Airframe E nossa Freina Seria a nossa Saren Lógico, salve Que as bilhadas São todas diferentes, né? A Freina tem veneno E a Bunny tem elétrico Belezinha? Agora o jogo Me deu, tá? A possibilidade De farmar a Saren A Sharen Sharen, tá? Que tá lá Na nossa Na nossa Ah, não é? Isso foja, né? E eu vou dar Vou estar jogando com ela Olha A Sharen Assassin das Sombras Lembrando Mais uma vez Que eu tenho Dez espaços só, tá? Eu posso até comprar Aqui, ó Eu tenho três Eu vou pegar ela lá Do local lá E aí eu já vou usar ela Aqui, ó Eu tava aí aqui Piro pesquisa E vamos chamar a bichinha aqui Demorou dezesseis horas, tá? Sim, confirmar Ó, o personagem novo Saindo da fornalha Ó, o DNA da bichinha Será que no futuro Seria assim? Pelo nosso DNA Nosso filho de cabelo congelado E a gente volta à vida? Eita Vou confirmar aqui Belezinha? Ó Agora vamos mostrar Vamos ver como que ela é Deixa eu olhar Pra trocar o personagem Bem simples Você aperta a letra aí Aqui, tá? Você vai clicar em descendentes E temos aqui Um novo descendente Aqui, ó É, lista de descendentes Certo? E temos aqui Ela, leve um E vou usar ela Certo? Em uso Fechou? O que eu vou fazer, gente? Mais uma vez Aonde Vou apertar a letra aí Aqui, tá? Então meu personagem Ó, meu personagem aqui Tá no leve um Tá? Lembra? O que eu vou fazer Antes de fazer minçõezinhas Vou apertar aqui O G Não, deixa eu esperar Deixa eu ir lá na maquininha Lá fora Aqui tem um lugarzinho Que Dá pra gente Opa Acho que no G não vai Deixa eu ver uma coisinha aqui Não, não vai Deixa eu ir direto lá Aqui eu vou aproveitar Vou deixar ela no 40 Vou fazer uma missãozinha aqui Que seria Um local pra você Talpando o seu personagem E pegando alguns recursos também Tá? Nessa bolinha amarela aqui, ó Você aperta o E Aqui seria aqui, ó Tá vendo aqui, ó Em Kingston Ah, tem aqui também, cara Mas eu não cheguei aí não, hein? Não sei Aqui Que seria um lugar mais tranquilinho Aqui, ó Vou selecionar um lugar aqui, tá? Missão de defesa E também Que a gente vai pegar também aqui Alguns outros itens Tá vendo aqui, ó Vai pegar umas coisinhas Na missão aqui, tá? Vai pegar o Amorfo 04 E o Amorfo 05, tá? Aí eu vou aproveitar lá E vou ficar upando esse personagem E aqui tá sendo a nossa série Aqui, tá, gente? Eu vou perceber aqui Opa, voltando aqui Então eu não liberei ainda A Ravina do Sol Da meia-noite, né? Então com esse personagem aqui, ó Que foi o Ajax E a Thunder Cage Foi o suficiente Pra eu poder fazer Essa missãozinha, tá? E também, gente, ó Tem um passe de batalha Fica a espécie com isso aqui, ó Passe de batalha Tá? Você clica Dá um clicazinho aqui, ó Passe de batalha Tem umas coisas Pra ganhar grátis Tá vendo aqui, ó? Tá? Beleza? Fica, eu dou uma olhadinha aqui Tem umas coisinhas grátis Pra você ganhar Mas depois a gente mostra Um pouquinho sobre isso aqui O que vale a pena Sobre dinheiro Comprar A gente vai no próximo vídeo Falando sobre o passe de batalha E também, né? Quanto custaria Pra você ter mais espaço De personagens Aperta a letra E aqui, ó Né? Queiro ou não Ahn... Peraí Não coloquei nenhum modo de você, hein? Nem cabe, né? Cabe sim, ó Cabe uma coisinha aqui, ó Deixa eu pegar aqui uma coisinha aqui, ó Aperta o I Descendente, né? Fala um pouquinho sobre isso aqui, ó Sobre espaço, né? Eu só tenho seis, né? E tem muito mais do que seis aqui, ó Tem um sofremos Então aí Quanto custa, né? Não sei A gente vai pesquisar ainda E aí eu trago pra vocês Essa informação no próximo vídeo Com relação ao personagem, né? Qual que você poderia focar Entre aspas aqui Tá? Que tem bastante personagem aqui ainda E quanto custa, né? Pra comprar mais espaço Por enquanto, tem isso aí Tem as armas Tem o personagem E tem o Supremo Aí depois Isso aí é difícil de farmar Fala gente, deixa o like no vídeo E esse foi nosso Descendente Parte 5 Que vem a mais aí, né? Deixa o like no vídeo Esquece não, hein? Eu tô fazendo lives também Nesse jogo aqui, ó Deixa eu pegar pra vocês aqui A live acontece Todos os dias Quase, cara Aqui, ó De... Do meio-dia, tá? Do meio-dia Até as 18 horas Eu tô no Descendente E depois das 18 Eu tô no A-Frame Gente, vou continuar no A-Frame Não parou não, rapaz, tá? Então se você não conhece o A-Frame Pocura no meu canal aqui Baby Frame Vai gostar, tá? Deixa o like no vídeo Até mais E tem Discord, tem clã Vamos acompanhar o futuro desse jogo aqui Se vai ser bom Quem sabe, né? Deixa o like no vídeo Até mais Tchau